Oi gente, boa noite, estão nos escutando agora? Aconteceu um pequeno acidente aqui na residência, na residência, no microfone novo, recém comprado, recém utilizado, inaugurado ontem na live à noite. Dona Luna Maria acabou de mastigar o fio do microfone, gente, o microfone novo que nós compramos, o microfone caro que a gente comprou, meu Deus. Vamos lá, gente, deixa eu arrumar aqui. Oi pessoal, e agora vocês estão ouvindo? Tudo normal? Oi gente, vou dizendo se vocês estão escutando, se está tudo bem, se estão ouvindo a gente, agora sim. Vou até já colocar outra, tirar, apagar outro vídeo aqui. Pessoal, boa noite então, vamos começar tudo de novo, tudo certo, né? Nosso microfone novo, que vocês sabiam que a gente estava esperando aí alguns dias, acaba de ser mastigado pela Dona Luna, porque o fio do microfone é muito, muito grande e uma partezinha estava arrastando no chão, e a Luna, a gente achou que estava quietinha, mas não, ela estava, enquanto vocês estavam escutando o chiado, ela estava mastigando o fio do microfone. Resumindo, toda vez que eu vou colorir, acontece um monte de confusão no meio da live, né? Eu acho que eu vou ter que ser proibido de colorir para que... Não, inventa, desculpa. Toda live cai um monte, mastiga o microfone, cai o mundo cada vez que eu vou colorir. Conspiração para estão te testando. Para eu não colorir, testando minha paciência, né Luna Luna? Ei Luna Maria. Minha paciência está acabando com você, inclusive. Tá, então vamos lá, conta aí para a gente o que você vai pintar e quais são os lápis que você vai usar. Tá, então eu vou pintar aqui a tartaruga do Flourish, né? Para isso eu vou utilizar uma pad que vocês pediram ontem para eu utilizar uma pad para colorir este desenho, certo? Uma pad de 24 cores. E primeiro, para colorir aqui a parte de baixo das patinhas e o corpo aqui debaixo da tartaruga, eu vou utilizar essas três cores aqui. Aqui está escrito o Blush, Green Golf e o Wood Brown. Que são, acho que uns verdinhos e uns marrom, né? Parece. Não sei se esse blush, que cor que é. É alguma areia, alguma coisa assim? Uhum. É. Então esses desenhos aqui que eu vou pintar. Então você vai conversando aí porque eu quando estou pintando eu fico praticamente mudo. Mudo. Tá bom. Ainda mais depois de um desastre esse que a minha filha aprontou. Gente, então boa noite. Na outra live, na primeira que a gente estava fazendo agora, né? Eu cumprimentei um monte de gente, eu estava lendo praticamente tudo. E uma pessoa perguntou sobre o apontador, que ela tem uma certa dificuldade e os lápis quebram. Então eu estava explicando para ela que pode sim ser o lápis, né? Que tenha caído no chão, alguma coisa assim. Ou pode ser o próprio apontador, que às vezes a lâmina fica cega. A gente não tem mania, né? De trocar de apontadoras. A gente acha que a apontadora é para o resto da vida e não é. A lâmina, principalmente se for apontador escolar, essas lâminas elas vão gastando com o tempo, tá? E também pode ser a própria madeira e pode ser um monte de coisa. E tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como eu aponto os meus lápis. Talvez se ela quiser assistir lá para eu pegar algumas dicas, tá bom? O que houve, Fabibi, que a dona Luna Maria roeu o fio do microfone novo. Aquele microfone que a gente estava esperando aqui há um tempão. Vocês sabiam, né? Que a gente estava esperando por um microfone novo. Pois é, um microfone maravilhoso, microfone caro. E a gente só tinha usado ele ontem na live lá na Hora da Forfueca, lá na Galeria Sistarol. E hoje a gente ia inaugurar aqui no YouTube, mas no meio do caminho a dona Luna Maria. Que a gente achou que estava quietinha, na verdade. Ela estava roendo o fio do microfone. Pessoal, quem vai chegando, vai deixando um like para a gente. Que para vocês não custa nada, para a gente ajuda muitíssimo. Isso, Natasha, o fio novo. O novo, acredita? Um microfone profissional que eu comprei, que eu nem comecei a pagar. Ah, meu Deus. Vamos lá então, deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Vamos lá, vou um pouquinho mais para cima aqui. Vamos ver, Marcela, Biana. Eita, Luna, acabei de perder mais um par de chinelo também. Já foram quatro. Que bom, aqui em casa já foi nove, Marcela. Doze. Não foi nove. Nove deu. Ah, é, mas é verdade. Foi três teu e mais a tua pantufa agora, pensando bem. Isso. Meu Deus. Hum. Oi, Vivian Camimura, Matheus, Cris Lopes por aqui também. Cris, quando é que tu vai fazer vídeo para a gente, mulher? Abre uma live lá, mulher do céu. Patrícia Tampieri por aqui, Jana Jabali, Inara Vizacheiro. Como é que tu lê o nome da Inara, Vizacheiro? Vizacheiro. Vizacheiro. Eu leio Vizacheiro, não sei se é Vizacheiro. Eliselma Maria, Monier de Almeida, Aline Lessa, Cláudia Smith, Michele Miguel. A Karina com o Mundo Colorido da Ká tá aqui. Dani Gutierre. Vocês estão rindo, né? Olha o que a gente passa com essa menina. A Luana Christian Silva tá aqui. Isabel Lucena dizendo Luna Maria aprontando. Ai, gente. Mundo... Deixa eu ver aqui. Não. Mundo Colorido da Ká tá dizendo que diz meu marido que é por isso que ele não colore, viu, Gabriel? Por causa das adversidades. É, não, vou começar a parar porque cada vez que eu for colorei na live aqui é um... É um desastre. É um pandemônio. Acontece um desastre no mundo. Inclusive, eu acho que no dia que começou o Covid eu tava pintando. Deve ser alguma coisa assim. Ai, Gabriel, credo. Para de falar isso. Eu tô comendo uma batatinha. Tia Sheila tá falando pra não brigar com ela. Já briguei. Tia Sheila, ela apronta tanto. Tia Sheila tanto, tanto, tu não faz ideia. Ana Kátia Brizola tá dizendo que essas coisas de filhotes sobrefeitos na quarentena. Luna, Luna. Calma, Gabriel. Tá dando tudo certo agora. A Lai tá adorando aqui que tu vai usar a MAPED. Vocês não deixaram a Luna participar? Ela se rebelou. A Daniela de Oliveira que disse aqui. Natasha Pantoja, MAPED bem bacana. Que ele é mais barato. E tem muitas tonalidades. Menina, mas o meu é só de 24, tu acredita? Até eu tava... Fiquei meio preocupada. Porque semana que vem eu quero pintar, gente. Aquela página da Jojo. Tem vários desenhos, né? E aí eu tava pensando até nesse MAPED aí. Mas vamos ver como é que vai ser. Gabriel ficou brabo, Vivian. Porque o microfone era novo, mulher. A gente acabou... Recebemos ontem, né? A gente recebeu ontem à tardinha. A gente já abriu pra usar na live do grupo. E hoje a gente tava bem empolgado com o microfone novo. A Dilana tá perguntando se tu curou do daltonismo. Não. Eu acho que daltonismo não tem cura, não. Será que tem cura daltonismo? Não. Não, né? Quem mais tá por aqui? A Marcia Lisiana acontece, pessoal. Fiquem tranquilos. Acontece. Acontece. Se fosse microfone de 10 real, tudo bem, né? Ai, gente. Que nada. É assim mesmo. É brabo. A Marcia Bressani tá por aqui. Tudo bom, Marcia? Deixa eu ir lá pra baixo. Eita, que tem muito... Eita, peraí. Nossa. Vocês tão lá embaixo já. A Elaine tá dizendo... Jesus, parece que o que aconteceu aqui com o cabo do meu computador e o cachorrinho dela, o Doug. Que preju... Giovana Mário. Hoje eu vou ficar na moita porque ela tá fazendo exercício de trigonometria. Gente, eu amo trigonometria. Nossa Senhora. Dayana Serra por aqui também. Boa noite. Clarice Dunder tá dizendo... Calma, Gabriel. Calma. A Marcia diz aqui... Não vamos contabilizar. Não dá, meninas. A gente vai contabilizar. Nossa Senhora. É um rombo no bolso. Marcela Biana. Eu tava aqui morrendo de raiva com esses chinelos que o Toddinho acabou de destruir nesse exato momento. Mas depois do microfone de vocês eu vi que eu não perdi nada. Gente, a gente foi atrás de microfone profissional. Você sabe, né? Que a gente tava nessa função. Tá, tudo bem. Civaldo Péricles por aqui também. Paula Cardoso, boa noite. Lê 1996, boa noite. Camila Benício por aqui também. Vamos ver se vocês têm alguma perguntinha. Corta a parte mastigada e descasca um pedacinho do filme. É, o Gabriel é engenheiro eletricista, né? Essas coisas de cabo aí, ele entende. O problema é que a impedância do cabo não fica a mesma com a emenda, se ela for o mesmo. Então isso pode dar problema no áudio depois. Ah, pois é. Tá bom, mas a gente tá com o microfone velho agora. O antigo, né? Aquele que dava uns chiadinhos, sabe? A Thalita Cassiano, lá de Portugal, tá dizendo aqui, ó. Coloquei o marido pra assistir o Gabriel pra se inspirar. O Gabriel é muito dramático, a Juliana Galdino, que disse aqui. Tá indignado, né, Lígia? É, o Nicolas tá perguntando. Carol, daqui uns dias vai chegar o livro As Cores do Natal da Johanna. Você tem? Tem, o Nicolas tem. Eu acho que eu colori uma página desse livro aí. Uns anos atrás aí. Giovanna Amaro aqui no Mal Vivo com a gente. Boa noite, Nelly Medeiros. Tudo bom? Mostra o quê, gente? Michelle e Miguel tá pedindo. Mostra de novo ele. Ele quem? O cabo? O microfone quebrado? O quê, gente? Ah, eu acho que é a cor do lápis que você tá usando. Olha, você tá fazendo uma sombra. Que bonito. Tô dando essas três aqui, ó. O blush, o green golf e o wood brown. Dá pra ver direitinho? Dá. Essas três. Oi, Jussara. Tudo bom? Não, gente. O Gabriel só ficou triste, né? Chateado por causa do microfone. Não, tá tudo bem. Fiquem descansados. Fiquei furioso. Jussara Salta. Pede uma delícia. É, ele é bem macio, né? Eu gosto que as cores também são pigmentadas. A Elizabeth disse agora que eu notei que é o Gabriel que tá pintando. Nossa, as mãos são muito parecidas. Ela não percebeu. Minha tartaruga está bem adiantada nessa. A Neidinha tá com a tartaruga já adiantada. Estragou, tá? Estragou o microfone. Ela rompeu, ela cortou o cabo. Não vou mais falar do microfone, não, gente. Foi uma tragédia. Vamos ver aqui. Italiana, a Thalita tá dizendo que em Portugal só tem Maped. Não tem muita variedade de lápis de cor. Pois é, mesmo que a gente passava na Dominicana. Lá tinha muito material da Maped e Estabilo. Agora, Faber Castell ou outras marcas era muito difícil. É, Natasha, eu tenho vontade de comprar esse óculos pro Gabriel, viu? O problema é que existem diferentes tipos de daltonismo. E eu preciso saber exatamente qual é o dele, sabe? Eu sei que ele confunde muito o verde com o vermelho. E o verde com o marrom. Até eu tô um pouco impressionada dele estar usando essas duas cores aí. Eu acho que eu confundi agora, na verdade. É, porque essas duas cores, exatamente o que ele tá usando, é bem o que ele confunde demais, sabe? Eu acho que eu acabei de confundir. É, confundi. Não, tu tá fazendo certinho, passando verde e... Nesse aqui eu coloquei o verde embaixo e o marrom em cima. Esse aqui eu tava vendo o contrário. Qual? Tu fez o contrário? Não, eu tô entendendo que tu tá pintando tudo de verde. Esse aqui tá igual a esse? Coloca aqui pertinho dos meus olhos, que eu não enxergo de longe. Qual? Esse é igual a esse? Ou eu tô indo com a cor invertida? Não, tá bem. Só que esse aqui tu tá completando todo com o marrom. Não. Esse aqui é verde por baixo, certo? Isso, tu pintou tudo de verde e depois passou o marrom, né? Tá. Dá certo o que eu tava fazendo. Pelo menos é isso que a gente entendeu aqui, que tu tá sombreando com o marrom. Não, eu achei que eu tivesse invertido as cores agora. É, porque essas cores aí, quando ele separou, eu fiquei meio impressionada de ele pegar justamente essas, que é... É que a tartaruga que eu vi na internet, ela era assim. É, tu pegou uma inspiração, foi? Uhum. Outras cores também ele confunde bastante, mas aí não é tão grave como, por exemplo, assim, o vermelho com laranja, sabe? Ou, por exemplo, as cores, tons pastel, quando é muito clarinho, pra ele é tudo branco, sabe? Então, às vezes tem... é um rosinha bebê, é um lilázinho, pra ele é tudo branco. Vamos lá, vê o que mais. Eu estava na dúvida sobre a marca, eu estou feliz por saber que vão usar mapédio, Matheus. E mesmo eles aprontando, amamos essas ferinhas, não tem como, né, Mari? Não tem como, fia. A Mariana Helena tá dizendo, mostra o microfone e dá dicas. Maria Helena, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como eu gravo meus vídeos, tá? E lá aparece o microfone de lapela que a gente tem, né? O microfone que eu comprei lá na Dominicana, só que hoje em dia ele já tá começando a querer estragar. E a gente comprou um profissional, né? Só que daí a gente vai ter que comprar outro agora. E lá aparece tudo, né? Eu gravo com... a gente faz as filmagens com o celular, hoje em dia. Eu tenho câmera profissional, mas eu não gravo mais com ela, tá? Porque não é tão prático quanto o celular. E aparece o microfone, como eu arrumo iluminação, tudinho, tá? Elisel, meu amo tartarugas! Que bom que o Gabriel escolheu esse desenho! Fernanda Basílio. Santa Carol dos Pets. Ah, mas eles estragam tudo mesmo, menina. Eu, assim, quando é coisa importante mesmo, eu deixo tudo em cima. Não pode deixar nada ao alcance, sabe? Nada, nada, nada. Minha mesinha, por exemplo, ali da sala, que tem uma mesinha no centro, né? É tudo coisas bem simples, ou que é meio pesadinho, elas não conseguem puxar, sabe? A Ágata é bem tranquila, a Luna que é bagunceira. A Ágata não mexe nada. Tem uma lixinha aí. Lixa? Quero lá. Tô começando a arranhar o papel. Ai, será que tem a areinha também? Não sei, eu trabalho gastado aqui. Aqui nem o controle da TV escapou dos dentinhos, se dora. É, menina, quando a gente menos espera, né? Agora, deixa eu pensar uma coisa que elas estragaram de valor, assim, uma vez a Ágata rasgou um diploma meu, eu tive que ir atrás de uma segunda via do diploma. A porta. Ah, é, a Luna que estragou a porta, que a gente vai ter que arrancar tudo pra arrumar. Duas? É, duas portas, do meu banheiro e da cozinha. Os edredons? Endredon, a Luna estragou. Dois? Um deles, um endredon bem bom, carinho, assim, que eu tinha, sabe? Da M. Martin. E cê foi. Fora, a Ágata já pegou também um sapato meu de marca, assim, que eu gastei o zóio da cara com aquele sapato e ela estragou quando ela era novinha, sabe? Ai, gente, mas aí não dá, né? Não dá pra ficar botando no papel, assim, que a gente só se lasca. Amanda Kufel, ou é Kufel, manda beijos pra mim, amo vocês. Amanda, eu tinha mandado beijo pra ti no outro vídeo, mandei pra um monte de gente. Gente, cês viram que eu postei lá? O meu castelinho ficou pronto, minha gente. Nem acredito que eu consegui terminar. Gente, meu castelo ficou... O céu, me deu um trabalhão aquele céu. E aí eu fui tirar foto agora de tarde ali na sacada. Parece que ficou estourada a cor. Deu, ah, não, vou botar assim mesmo. Ainda disse, Gabriel, Gabriel, será que eu espero amanhã pra tirar com a Luna? Porque foi a tardinha, né? Já tava escurecendo. Aí ele disse, não, posta logo, posta assim mesmo. Gabriel, tá murchinho, Gabriel? Tô, bravo. Não, daqui a pouco ele... Pega uma batatinha aqui, ó. Come uma batatinha. É que, gente, quando eu tô pintando, eu não consigo fazer mais nada na vida. Toma um guaranazinho aí. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É, e Gabriel não consegue. Ele tá concentrado, na verdade. A Marcela Biano. Gabriel. Tá aprendendo direitinho as lições da Carol. Tá pegando até inspirações na internet. Tá chique esse homem. Não, a gente foi lá pesquisar, né? Porque pintar tartaruga aqui. Corte tartaruga cinza, marrom, preto. Ana, minha caixa da MAPED é de 24 cores. Esse aqui. E o branco tá sumido ainda por cima. Eu preciso desse branco. Inclusive, era uma dúvida se tinha branco ou não. Não é, mas tá escrito que tem. Vai, vai ter que achar. Carol, fala dos livrinhos que você ganhou hoje. Egemonia de Almeida tá falando aqui. Eu recebi a Camila Cabral, que tem canal aqui no YouTube e fez, elaborou um dos livros, né? Ela entrou em contato comigo, perguntando, né? Se eu poderia receber e ajudar na divulgação e tal. E eu disse, sim. Tudo bem, né? Pode enviar aquele livro de colorir. A gente gosta. E aí, ela disse também que outra colega dela, a Mônica, também tinha feito, que elas são da mesma cidade e tal. E passei também a seguir a Mônica, ver o trabalho dela, mas é mais voltado pra mangá. Mas uma outra dica a gente consegue aproveitar, né? E aí, as meninas conversaram comigo, bati um papão esses dias com a Camila. Camila já acompanhava aqui o canal há muito tempo. Aí, conversamos bastante. E aí, a editora me enviou, né? Os livros das meninas e mais outros dois livros sobre técnicas de desenho e mangá, sabe? E aí, eu vou fazer um review, assim, pra mostrar pra vocês. Mas eu já digo de antemão, assim, gente. O papel é muito bom. O papel é de 150 gramas. E vocês imaginam que é bem o que a gente gosta, né? É um papel liso. Os desenhos são bem fofinhos. E a gramatura é alta. Então, isso me chamou muito a atenção, sabe? Então, depois eu mostro direitinho pra vocês. A Thaís Carraca tá dizendo Carol, ontem demorei pra dormir. Foram muitas gargalhadas. Pois é, menina. Ontem, na hora da foefeca, né? Quem não participou, perdeu. A gente riu bastante. Deixa eu ver se só vou ver aqui. Deixa eu sair rapidinho nos comentários. Só pra ver se o pessoal tá dando like, seus danados. E já, já vou chacoalhar a moita. Peraí. Pessoal, Gabriel... O pessoal não tá te dando like, Gabriel. Diz que não gostou de mim. Sinto muito, Gabriel. Tem 161 assistindo e 96 likes. O pessoal não tá te dando like. Não posso fazer nada. Depois do Gabriel, custa aparecer aí, né? Vocês não sabem por quê. Vamos ver. A Mônica Yugi dá dicas de colorir pele em mangá. Ela dá várias dicas, Elayne. De cabelo. Várias coisas legais, assim, sabe? Elayne. Ai, meu Deus, Elayne. Tô até com medo de ler tua pergunta. Vamos ver. Carol, eu já tenho 48 aquarelável da Faber. Agora quero comprar algo para complementar. Não queria cores repetidas. Pensei em comprar 72 da Atriz. O que acha? Ai, menina, é aquela história, né? Depende se tu gosta do tipo de lápis que a Atriz é. Porque é bem macio. É pigmentado. Mas eu não sei se ela aceita tantas camadas assim. Sabe? É um lapisinho mais encerado. Mas eu mesmo, assim, eu no meu eu, eu compraria. Eu compraria. Porque tu já tem uma caixa boa e ainda vai complementar com outras cores diferentes. Uma caixa de 72 é super completa. Eu compraria. A da Ecielen Gonçalves. Eu estava na fofoca e adorei. Eita, mulher. Pior é que ontem a gente deu nome aos bois, né? Foi. Ontem acabamos falando os nomes lá. Alguém ficou com a orelha quente ontem, olha. A gente não costuma falar... A gente deixa no ar, assim, né? Mas ontem a gente deu nomes. Nome, sobrenome, inclusive. Nome, sobrenome, apelido, tudo. Vamos ver aqui. Clarice Bertolo está dizendo que ela já deu like. Sim, já deu like. Está todo mundo dando like agora, Gabriel. Ana Paula já te deu like. Deixa eu ver quem mais aqui. A Elayne Peixoto já te deu like. Pessoal, vamos chacoalhar a moita enquanto isso. Ó, o Felipe Ceará aqui está levantando like para ti também, Gabriel. Vou fazer aquele negócio que a pessoa faz, né? Enquanto este vídeo não chegar em 10 mil likes, eu não faço outro vídeo. Eita! Tem gente que faz isso, né? Ah, é? Tem. Enquanto não chegar em 10 mil likes, eu não começo a live. Tipo assim, como fala a estratégia de marketing, assim. É. Deixa eu ver quantos likes tu dá. Ai, vamos fazer. Ai, não. Ai, será? Ai, deixa eu ver. Pera aí. Ai, mas é muito chato isso. Depois não chega, tu não volta nunca mais. Não, não vou fazer não. Deixa assim que depois o povo não vai... Vai abandonar? Deixa assim. Quando tu puder, tu volta. Depois a gente não consegue nada em metade dos likes que a gente estabelecer. Fica entrando em depressão. Pessoal, vamos, sabe o quê? É chacoalhar a moita, tá bom? Se você tá aí nos assistindo, pintando, ou então cozinhando, lavando louço, fazendo faxina, ou tá aí só debaixo da coberta que tá bem friozinho e não tá participando aqui do chat, coloca aí, hashtag, tô na moita e coloca a cidade de onde você tá nos assistindo, tá bom? Vamos chacoalhando aí a moita. Pessoal do Pântano, se quisesse pronunciar, beleza, mas acho difícil, né? Alguém do Pântano aparecer aqui, não vai aparecer. Ô, gente do Pântano. A Paty tá dizendo aqui, ó. Tem que acreditar, Carol. Mas a gente tem que colocar uma meta abaixo, senão a gente tá lascado. Mil likes. Ai, mil likes é muito. A cara dele, como quem diz, paciência. Não, tem que ser baixinho pra gente atingir essa meta e a gente não ficar feio na foto. Eu tenho que ganhar o Felipe Neto e o Whindersson Nunes. Ah, juizinho, Gabriel. A gente não consegue nem meio por cento. A Carla tá dizendo, Gabriel, você pula uma meta bem alta aí. Ué? Não, não. Não, depois a gente vai... Não, depois vai ficar feio, Gabriel. A gente não vai conseguir mesmo, vai ficar tudo lascado. Tá, quando chegar em mil likes eu faço outra live. Eita, não te compromete. Vai ficar três anos esse vídeo aí e não vai ganhar. Eu não faço outra. Não, eu colorindo, né? Tu pode colorir. Tá, deixa eu ver o pessoal da moita aqui. A Ana Cátia Brizola, ela saiu da moita, tá participando aqui pra te prestigiar, viu, Gabriel? Ai, obrigado. A Rê tá por aqui também, beijo, Rê. A Jamile Melo, sou da moita, já dei like. O pessoal rindo aqui, acho que estão rindo das nossas metas. Eu acho que tem que ser uma meta bem baixinha. Iris Mendes, manda beijo pra mim, Carol. Surama, Maria Clara, estamos colorindo com vocês. Legal, legal. Beijão, gente. A Silvia Screamin tá dizendo que isso aqui é tipo marketing de engajamento automático. Cláudia Smith, tô na moita vendo a live de vocês. E a do padre Reginaldo Manzotti, sou de Maringá, Paraná. A gente já passou por Maringá uma vez, né? Já. Marise Machado tá na moita. Moniege botou só a plantinha aqui na moita. Alessandra Ramos tá jantando. Fernanda Basile tá na moita em São Paulo. Jamile Melo tá na moita... Ah, não, ela já saiu da moita, tá fazendo crochêzinho dela lá. Ana Cecília de Caconde? É assim que se fala? Caconde? Cacondé? Não sei, Gabriel, como que fala a nome desse... Não faço a minha ideia. São Paulo. Caconde, Cacondé. Ai, meu Deus, e agora? Renata de Porto, Portugal. Gisele de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá comendo pimentinha? Meu Deus do céu. Gente, eu tenho pavor de pimenta. Você, Carol, bota minha pimenta na boca, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Ainda mais que eu tenho minha língua geográfica. Minha língua é toda perfurada. Carol Arruda. Tô na moita colorindo em Brasília. Roseane. Ela tá na moita colorindo castelo. Gente, tô esperando os castelos de você. Já começou a chegar um monte de castelo bonito lá no e-mail, viu? A Ana Cátia, ela é da moita, mas hoje ela saiu da moita pra vir aqui e se divertir com a gente. Karina Dias. Tá rindo da gente aqui? Tá se rar. Ela disse, tô rachando aqui na moita. Tô na moita de Brasília. Hum, legal. Taciana Zimmerman. Ela é da moita de Itajaí, Santa Catarina. Thalita Ventura. Quer saber o que é o pântano? Pântano é o pessoal que não gosta da gente, Thalita. Que assiste só pra dar dislike, entendeu? São os haters. Os haters. Mas é aquela história, né? Que outra vez a menina famosa, ela disse que... Quem é famoso tem haters. Tô ficando famosa, então. Tô me sentindo a famosinha. Tô me sentindo artista agora. Ai, que horror. Ai, gente, tem que rir pra não chorar mesmo. A Roberta Arantes. Ela é de Igarapava. Legal, gente. CBF 333 é de BH. Tem uma galera de BH, né? Tem as colorideiras que estão sempre aqui com a gente. É, mas tem bastante... Fora as colorideiras, tem muita gente lá em Minas que colore. Isabela. Ela é de Teresópolis, Rio de Janeiro. Onde é que tem aquela fábrica? É em Teresópolis? A fábrica da Brama que... Da Boêmia? É da Boêmia. É em Petrópolis. Ah, é Petrópolis. Ah, tá. Achei que era Teresópolis. Teresópolis. A Thay Moreira. De Araucária, Paraná. É de Lane. Tá etiquetando os lápis. Já foram cinco. Só falta 45. Tu tá falando softs, menina. Ai, dá um trabalhão. Se tá fora da ordem, menina do céu. Só Jesus na causa, viu? Eu tirei os meus azuis e meus verdes da ordem. Me lasquei. A Juliana do Rio. O Mundo da Moda é de Jaboatão dos Guararapes. Carla Santana é da Moita de Ladário, Mato Grosso do Sul. Beijo, Ângela Maria. Mônica Favarelli é da Moita de Santa Bárbara do Oeste. Tá fazendo batata frita pra janta. Que legal. Jamília é de Curitiba. Le Ramones de Tassiba. Eu nunca sei se é... Tipo, aonde que é a sílaba... Não sei também se eu não conheço. É Tassiba ou Tassibá? Tassiba, né? Algumas cidades eu não conheço. Nunca ouvi falar. Deixa eu ver. Cris Oniche também aqui de São Paulo, capital. Tá debaixo das cobertas. Natália Nunes, Guarulhos. Bem pertinho da gente. Paloma tá em Brasília também. Caramba, tem bastante gente em Brasília também, gente. Lucila de Uberlândia. Uberlândia. Lá de Uberlândia. Uberlândia e Beraba. Suzana tá aqui com a gente também, dando boa noite. Marise, mais uma de BH. Vamos ver. Carol, não estabelece meta. E quando atingir a meta, vocês dobram a meta. Mais ou menos isso, Elaine. Vamos ver. A Ana Cátia Brizola é de Dourados. Eu conheço Dourados. Mato Grosso do Sul. Você conhece, né? Você já foi lá. Já. Mas Barra Era é outra história bem engraçada de viagem. Essa é. Meu Deus do céu. Eu lembro que eu almoçava num restaurante chamado Máximo, de uma japonesa. Pessoal de lá é bem divertido. Vamos ver quem mais tá aqui. A lei 1996 tá embaixo das cobertas lá de Santo André. Ela tá sempre na moita aí. Tá, né? Aí tu conhece mais o pessoal da moita que eu. Giovana Amaro. Tá fazendo exercícios de matemática e ouvindo a gente. Matemática é bom demais. É, também adoro matemática. Michele Leardini. Acho que eu li certo. Campinas, São Paulo. Gente, Gabriel, se a gente fizesse um encontrinho por aqui... Ia ser legal, né? Eu acho que daria pra esse pessoal ver. Então, acho que não. Tem bastante gente pertinho da gente aqui. Mas a gente pode fazer até São Paulo, de repente. Pois é. Vamos ver. Simone Kit. Tá colorindo em Natal, Rio Grande do Norte. Ângela Maria de Águas Claras, Distrito Federal. A Thay Moreira tá dizendo, Gabriel, tá ficando lindo. A pessoa tá querendo me agredar porque eu tô brabo. Ainda tá brabo? Não, a pessoa tá querendo me agredar porque eu tô brabo. Mas tu ainda está brabo? Um pouquinho, a Luna, acho que sim. A Mirela Goer, que tá comendo o bolo de caneca. Uau! Aí é bom, hein? Michele Liardini tá colorindo. Camila tá no friozão, na moita de Guarulhos. Michele e Miguel tá pintando junto. Tata Martim. Carol, hoje eu tava vendo vídeos antigos. Dicas de fundos para os coloridos. Você tá muito engraçada. No vídeo de fundo aquarela. É uma que eu fico... Isso foi aquele fundo que eu falei pra vocês na outra live, não foi? Que eu achava que o fundo tava errado. Tava esquisito. Daí eu fui num grupo e falei, gente, será que tem conserto esse fundo aqui? E o pessoal dizia, como é que tu fez esse fundo? Grava vídeo, grava vídeo. E eu fazia assim, não sei se é esta, tá? E eu dizia assim, aí eu coloco umas cores aqui e aí começa a aquarelar ali. Meio brabinha assim também. Meu Deus do céu. Que na verdade eu achei que tava esquisito, né? E o povo queria aprender aquela coisa esquisita e eu mostrei. Elane Peixoto tá num frio no Rio de Janeiro, em Itaboraí. Vamos ver quem mais tá por aqui. Ah, um beijo também. Quero mandar um beijo pra Thaís Guedes, que também ajudou a... Divulgar. A divulgar aqui a live, gente. Só que tem mais gente que divulgou e eu não anotei. Eu vou... Eu tenho que começar a anotar essas pessoas que me ajudam pra eu divulgar aqui os Instagrams, sabe? Aline. Olha a pergunta da Aline, Gabriel Tuvarri. Hum. Ai, Aline, como é bom ter amigos. Por isso que eu gosto de vocês, sabe? Olha o que que ela disse. Carol, você canta? Eu acho a sua voz bonita. Eu também acho. Menina, eu tenho um sonho de cantar, mas só na próxima encarnação. Nessa não tem como, porque eu sou desafinada de um jeito que vocês não fazem ideia. Olha, todo mundo diz, ah, é porque pra cantar não precisa ter dom, é só exercitar. Gente, não, não cantar nesta encarnação não dá pra mim, infelizmente. Não canto, não canto, Aline. Doce Mistura. Oiê, Arapongas Paraná. Suzane Trarbak Ramos, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Hum, Pelotas. Elaine Cristina. Ah, não, a Elaine tá falando com a Suzana. Tá ali, tá aventura e tá comendo pizza, vendo a nossa live, pedindo um beijo pra Joinville. Ai, sempre que eu leio essas cidades, tipo Joinville e Jaraguá, eu me lembro da música do Terceira Dimensão. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville e Brumedal, lá por Santa Catarina. Outra vez em Rio do Sul. O verão de hoje ainda eu sei que ele não está menina. É muito bom, né? Terceira Dimensão é muito bom. Tatiana de Oliveira. Tô na moita, já amamentei meu pequeno, fiz dormir, vim pra cá colorir também. Tô juntindo o Gabriel aí, ó, colorindo. Tomara que ele não acorde no meio da live de Belo Horizonte, Minas Gerais. Beijo, Tati. Gente, eu vou dar uma pulada aqui, tá? Que vocês estão lá embaixo, eu tô aqui em cima ainda. Silvana Zé, ele tá na moita aqui em São Paulo, colorindo Country Charm. De Jaiara Larissa Souza, tá chegando aqui atrasada. A Ana já mandou o castelo, Ana, beleza. Luyoko, como é sumida? Sai dessa moita, Luyoko. Ah, ela tá dizendo aqui, eu estou na moita esses dias porque eu voltei a trabalhar e já não dá pra acompanhar todas as lives. Ah, entendi, tá bom, tá bom, tudo bem. Olha, e aí tá a Marcela Evicalvi de Jaraguá do Sul, né? Deixa eu ver, a gente já tem de Jaraguá, Joinville, falta alguém de Blumenau aqui pra completar nossa música. Pomerô de O Indaial. Pomerô, é, não, ainda falta a gente aqui aparecer, tá? Graziella Tonela tá dizendo que tá lindo, Gabriel, teu colorido. Marta Hodson, olá, Rio de Janeiro. Laurinha Damasceno por aqui, chegando. Laura, teu castelo ficou lindo, né, mulher? Tu é participar da galeria? Podia, né, fia? Gente, será que a... Falar agora em castelo bonito, me lembrei. Será que a Jojo vai me notar dessa vez? Espero que sim, né? A Jojo nunca me nota, gente. Não, eu tô pintando o desenho dela agora, né, ela tem que me notar. Será que ela vai notar meu castelo? Chubrabo, parece que eu sou invisível pra ela. A Cláudia Smith também tem língua geográfica, Cláudia. É tenso, menina, não posso, com nada apimentado, nada muito quente, tudo dói. Michele Leardini, eu sou a mais maluca capricorniana. Comecei um livro, tenho que terminar. Então, eu continuo pintando a turma da Mônica Jovem. Ai, Michele, larga disso, mulher. Ah, não. Ai, gente, eu não vou terminar um livro, é nunca, sabe? Vamos ver, a Iris já mandou o desenho do castelinho dela. A Grazi, Carol, adorei seu vídeo do apontador, gostou? Ai, que bom eu fiz, porque vocês pediram aqui na live, daí eu gravei rapidinho, sabe? Mas eu acho que deu pra entender, né, como é que eu faço pra destravar ali o apontador. Ai, gente do céu, vocês são muito engraçados. A Marta tá dizendo aqui que ela é louca pra colorir essas páginas do Flourish, mas ela não tem impressora em casa, só depois da quarentena. Ai, que pena, gente. Gilma de Paula Dias, de Ipatinga, Minas Gerais. Muita gente de Minas Gerais aqui. Cadê os nordestinos? Ô, meu nordeste, aparece. O mundo da moda tá comendo castanha do Pará, assistindo live. Nossa Senhora, castanha é bom também, hein? Eu gosto, né? Sabe que outra coisa que eu ando com vontade de comer é pinhão? Pinhão? Será que vende pinhão aqui? Nunca comi pinhão na minha vida. Tu nunca comeu pinhão? Não. Tu tá falando sério? Tô. Eu não acredito, Gabriel. Nem imagino que gosto tem. Nossa, um pinhão bem salgadinho assim, tu nunca comeu? Não. Meu Deus do céu. Não imagino que gosto tu tem. É sério, meu? Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Gabriel pinta rápido, né, gente? Eu? Nossa, eu tô devagar demais. Que cor tu pintou a cabeça da tartaruga? Marrom. Porque a cabeça da tartaruga, ela parece na internet ser um pouco mais escura, tá? Ah, entendi. Parece. Aí o cor que eu pintei aqui do blush. A parte de baixo que é a barriguinha que tem. A Rosilene é de Arassatuba e a Renata Antunes tá perguntando onde tem a tabela. Re, se tu tá se referindo à tabela do Super Soft, nós colocamos lá no Galeria Sestarol a tabela da Faber Castel junto com a lista que o Gabriel digitou só pra imprimir, recortar e colar nos lápis, tá bom? Giovana tá esperando uma sopinha de feijão da minha avó no frio que já dura um dia em Rio Preto. Comi ontem, né? É, eu comi uma... um caldinho de... Mandioca com carne seca. Mandioca com carne seca. Tava bem bom. Gabriel tá muito rápido, assim, vai acabar antes de uma hora, tá? A Thalita aqui tá falando pra gente, ó, um pouquinho mais lenta aí porque elas querem live grande. Ih, tem muita coisa ainda. Tem muito chão pela frente. É assim que vocês fazem pra mim, né? Uma hora é pouco. A Aline Lessa tá comendo batata frita em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. A Dayana de Luxemburgo, menina do céu, eu não consigo entender como que a Day sempre tá aqui nos apoiando, sempre tá aqui nos prestigiando e é madrugadão lá pra ela, né? Nossa, Day, meu Deus do céu, muito obrigada. Tia Chile, nós postamos lá no... no grupo Galeria Sestarol, tá? A tabela do Super Soft, que é aquele lápis pretinho. Pra fazer download lá, eu tenho link. O que você tá usando aí que você não tá contando pra gente? Tô dando esfuminha aqui só pra... Mas olha só. Fechar a cor aqui, hein? Fechar esse marronzinho pra não ficar muito... Tá certo. Marcelo, eu tô comendo uma batatinha aqui. Essa aqui é uma batatinha rústica, mas não foi o Gabriel que fez, não. Foi pedido. Tá bem boa. Tá, agora pra pintar as algas aqui que tem no meio, eu vou usar o Gaia e o Apple Green. Tá, são duas cores aqui, ó. Que eu vou pintar essas alguinhas aqui do meio. Certo? Certo. Tá me arremedando? Não. Ah, tá. Porque deveria... Yuno Chan. De que livro é essa imagem, Gabriel? Flourish. É um livro que a Johanna Basford disponibilizou gratuitamente pra gente colorir nessa quarentena. E você pode entrar no site dela e fazer um download e pintar com a gente, se você quiser. A Ju tá comendo canjica, tá vendo o culto evangélico junto com a live. Ei, Ju! Rosane Zanenga Godoy. Boa noite, queridos. Carol e Gabriel. Cheguei agora pra colorir, sou de Brasília. Boa noite. Eu quero saber se o Gabriel vai dar alguma sugestão para o Dia das Mães. De colorido, você diz? De pintura? De quê? Me conta aí. Fábio B. Eu vou no encontro, não perco por nada. Ai, gente, podia fazer. Eu morro de medo de encontrinho, gente. Eu morro de medo de encontrinho. De chegar lá e não ter ninguém. Vocês já perceberam que eu sou toda assim, né? Eu sempre acho que as coisas vão dar errado. Meio negativa eu, né? Mas eu acho que eu vou chegar lá, sabe? Sei lá. Ficar sozinha? Ninguém aparecer? Ninguém aparecer, aham. Ah, eu não sei. Eu tenho medo de encontrinho. Morro de medo. Vamos ver quem tá aqui. Mari e Tati estão chegando. Trocou de lugar hoje. Carol, troquei, menina. Tô feliz da vida aqui nos comentários. Tati Souza. Tô na Moita Valência, Espanha. Olá, que tal, Tati? Mira. Seja bem-venida. Rapaz, brasileira. Não precisa nem falar espanhola. Nossa, o meu. Me gusta muito falar espanhola. Matheus tá colorindo de esplanada na Bahia. Vamos ver quem mais aqui. O Nicolas tá pintando uma página pra mãe dele. Que legal, Nicolas. Ai, gente, tô... Tô lendo os comentários que são muito engraçados. Matheus, eu não participo de nenhum grupo no WhatsApp, tá? Eu sei que tem, sim, vários grupos de colorido no WhatsApp, mas não existe nenhum voltado aqui nem pro canal, nem pro grupo Galeria Sestarol, sabe? Eu não participo porque é muita função na minha cabeça, o celular não para de apitar, o pessoal não para de perguntar, daí eu não participo. A Edilane também tá achando que tu é bem ligeiro pra colorir. É? Nossa, eu tô me achando lendo demais. Não, eu sou super lenta. Meu Deus, eu estaria na primeira patinha lá embaixo ainda. A Carol Arruda sugerindo aqui colorir mandalas, mandalas, né? Acho que é mandalas. Ai, pode ser, né? Não sei. Mandalas é uma coisa mais pra relaxar, pra gente meditar, não é não? Deixa eu ver aqui, a Juliana Galdina tá perguntando se tu pode deixar um pouquinho mais de zoom, que ela não enxerga de longe. Ai, Giovana, obrigada. Tô me achando já. Ela disse que a minha voz é bonita. Mas é verdade. Então, gente, eu no início, eu morria de vergonha de gravar vídeo porque eu sempre achei minha voz parecida com a Aracida Top Term, sabe? Então... Que é uma omega 3? É. Aham. Eu sempre falei isso, né? Sei de pessoas que até brincam, porque eu já falei isso, ficam meio que me arremedando e tal, mas eu sempre tive um pouco de constrangimento por causa disso, assim, entendeu? E aí eu comecei a gravar e eu comecei a perceber que as pessoas não me ridicularizavam por causa da minha voz, sabe? Então eu segui gravando, senão eu teria parado lá atrás. Ai, a Ana tá elogiando a nossa cantoria, Gabriel. Eita, vocês estão... Tá, gente, eu vou lá embaixo. Eliselma. Carol, você viu que a Giovana abriu ou vai abrir um concurso com aquele desenho de coração de flores que você pintou? Ah, eu não sabia, menina, sério. Vamos participar, já estamos com o negócio pronto, né? O que é língua geográfica, Roseli? Ah, é, assim, uma língua cheia de cortezinhos, sabe? A minha, assim, cheia de... Como é que eu posso explicar? Cheio de talho, cheio de corte. É uma coisa meio genética, assim, sabe? De... Assim, tipo, tem pessoas que tem e não sente nada. Eu só sinto quando eu como alguma coisa muito apimentada ou muito quente. Que, às vezes, tipo, pra outra pessoa nem tá tão quente, assim, pra mim tá horrível de quente, sabe? Porque, tipo, ficou... Uma sensibilidade... Uma sensibilidade maior, assim, entendeu? Vamos ver. Eu vou lá pra baixo, gente. Pulei um monte de comentário, pulei, 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 pulei tudo. Vamos ver. Fernando tá aqui! Fernando! Apareceu o Fernando. Silvio Scremin tá te elogiando aqui em francês, Gabriel. C'est très belle couleur. Merci! Oh! Aí sim, hein? Boa noite pra todos. A Luciana tá indo dormir, tá elogiando que tá lindo. A Dali tá dizendo que iria no encontrinho se a gente fizesse. Pois é, gente. Eu não sei, eu... Tenho medo de encontrinho. Aline Lessa, eu não acredito que você pensava isso da sua voz. Eu cresci pensando isso, menina. E quando eu comecei a assistir ela no... Na televisão, isso faz muito tempo. Lá na época do Note a Note, da... Como é que é aquela menina? Aquela das manhãs que faz... Meu Deus! Da Ana Maria Braga, né? Eu assistia a Ana Maria Braga quando a Ana Maria era da Record, eu acho. E aí tinha um programa que se chamava Note a Note, né? Que eu ficava assistindo de tarde, porque eu gostava de ver as coisas que ela fazia. Umas artes, assim. Umas pinturas, sabe? E aí ia aquela Aracy fazer propaganda lá dos cogumelos do sol, né? E, tipo assim, no colégio, todo mundo ria. Todo mundo ficava imitando a Aracy. E eu ficava com pena da Aracy, porque eu achava que minha voz era igual a dela, sabe? Coisa na minha cabeça. Carol Esposito, ou Espósito. Carol, você já comprou a caixa de lápis da Tris, 72 cores? Não, eu não tenho essa caixa. A minha caixa, eu acho que ela é de 24, Carol. Minha caixa da Tris é meio pequena. Não me lembro agora de cabeça, mas eu acho que ela é a de 24, tá? Ah, pois é, Carla. Então, eu comecei a ver na internet, aqui no YouTube, alguns exercícios pra melhorar a minha voz, sabe? Eu tenho vontade de ir numa fono, porque eu ainda acho que eu tenho alguns resquícios, assim. Mas eu comecei a fazer uns exercícios, às vezes até uns gargarejos pra dar uma melhoradinha, sabe? É, a Lu Santana tá dizendo que Gabriel fica quieto, por isso que ele é rápido. Eu me concentro. Eu me concentrar. Demais. Oi, mãezinha. Oi, minha sogrinha. Carol, isso tá impossível. Ai, mulher do céu. A Sarah tá perguntando, gente, como é que ela faz pra comprar o livro Jardim Secreto? Me ajudem aí, como é que ela faz? Nossa, meu Jardim Secreto eu comprei numa época que era uma febre tão grande, que eu entrava nas livrarias, assim. Só tinha ele na vitrine, sabe? Era pilhas e pilhas e pilhas de Jardim Secreto. E uma vez eu fui até numa reunião na Saraiva. Foi na Saraiva que a gente foi, Gabriel? Lá em São Paulo, numa reunião que teve. Foi. E aí o dono, acho que era dono, o sócio lá, uma pessoa importante da Saraiva, disse que os livros de colorir tinham chegado pra ficar e que sempre eles iam ter uma prateleira só pros livros de colorir, que isso nunca ia, eles nunca iam deixar de vender. Agora a gente tá aí tudo desesperado, tendo que comprar por internet. Vamos ver quem mais aqui. É, então eu acho que por internet, Sara. Até porque nessa quarentena pra sair de casa, né? Tá difícil, menina. Eu tenho uma amiga que tem a voz idêntica à da Aracy e não é você, Carol. Ela é política, você tem que ver ela fazendo comício. Ai, meu Deus. Imagina. Silvia Screaming. Screaming. Mas a Aracy tem uma voz de múmia e você... Ai, Silvia, eu vou ficar me achando. Vocês parem de encher minha bolinha. Vou ficar me achando, vou ficar chata, vou ficar... Depois que agora não sou eu. Vou ficar fresca, vou ficar metida. Não vou falar mais com vocês, porque quando a gente fica famoso é assim, né? O povo famoso não é assim, não fala com ninguém. Eu não quero ser assim, então vocês parem de encher minha bolinha. Misericórdia. Gabriel já tá nas algas. Eu tô na... Nas nadadeiras ainda. A Vivian tá pintando junto contigo. Até que eu tô gostando, gente. Incrível que pareça. Não sei muito o que eu tô fazendo. A Juna tá dizendo que nas americanas tava por 20 reais o Jardim Secreto essa semana. Bah, eu bem precisava de um outro Jardim Secreto, porque o meu tá virado num... Num caderninho de rascunho. Coitado, meu Jardim Secreto, gente. Eu não cuidava dele não, sabe? Eu achava que... Era... Tipo assim, um livro que eu ia me desfazer logo, sabe? Eu não tava nem aí pro coitado. Ô, meu Deus. Ai, vamos ver. Carol, eu não achei a lista lá no grupo. Eu te marco depois, né, Idinha? Tá? Pode deixar que eu te marco. A gente postou ontem à noite. Aí ele tá perguntando se tem algum lápis que eu comprei e me arrependi. Ai, menina, eu vou ser bem sincera, assim, que eu nunca me arrependo de comprar coisa de papelaria. Eu compro, 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 como se não houvesse amanhã, sabe? Às vezes eu tenho coisa repetida. Às vezes tem coisa que eu não uso, mas eu não me arrependo de nada. Às vezes eu me arrependo de não ter comprado, sabe? Mesmo sem precisar, porque eu tenho tanta coisa já. Tem coisa que tu precisa, né? O Gabriel sabe. Quando eu falo assim, ó. Precisa. Porque, na verdade, eu não preciso de nada, sabe? Não sai pra quê? Sempre é uma coisa fútil, assim, que eu já tenho. Ou que não vai, tipo, acrescentar em nada. Eu falo, preciso, sabe? O Nicolas tá pedindo aqui se eu posso fazer um vídeo mostrando todos os meus lápis. Sim, Nicolas. Eu tô com isso aí programado. Tá? Eu vou fazer um livro mostrando um vídeo. Mostrando todos os meus livros. Outro mostrando todos os meus lápis. Eu só tenho um pouco de receio de fazer isso. Porque eu não quero incentivar ninguém a sair comprando e ter esse tanto de material que eu tenho. Eu vou fazer isso por uma questão de curiosidade de vocês. Sabe? Pra matar a curiosidade. Mas não precisa, gente. Eu fui feliz muito tempo com um livro e uma caixa de 24 cores da Faber-Castell. Depois que veio o gosto de coisas de papelaria, de querer fazer coleção. E aí, como tem o canal, eu queria mostrar novidades. Eu queria fazer coisas diferentes. Eu queria ter experiência pra dividir com vocês. Que eu me enlouqueci. E acabei comprando um monte de coisa que eu não uso nem metade. Tá? Tá, tá, Martim. Gabriel, vai devagar, homem. Precisamos de live com mais de uma hora. Já tá com duas. Tá com uma hora e... Tô brincando. Um pouquinho. Amônia. Menina, Amônia, como tu tava sumida, mulher. Eu vou fazer uma lista de todo mundo que eu sinto falta aqui na live. E vou expor todo mundo aqui, assim, ó. Vou jogar ao vento, entendeu? Eu sei que, tipo... Ah, as pessoas que sempre nos acompanham. Mas não vem na live. Não vem, me dá um oi. E tu era uma, dona Amônia. Dona Amônia Berlato Pedro. Eita. Tô brincando, Amônia. Tá muito frio aí? Tá, mulher. As crianças aqui, tudo encarangada. Tu precisa ver. As duas tão super encarangadas, sabe? Daí é o momento que eu me aproveito da ágata. Porque é super difícil eu pegar a ágata pra dar beijinho, sabe? Assim, às vezes eu quero dar uma mordidinha na barriga dela, assim. Ela não deixa. Ela é bem individualista. Ela é bem, como é que se fala? Independente, sabe? Mas aí, quando tá frio, aí ela deixa eu pegar ela, sabe? O bom do frio é esse. Que eu posso me agarrar na ágata. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar mais um pouco. Araci tem a voz tensa. Ah, tá bom, mãe. Manda um beijo pro seu Francisco, então. Deixa eu passar aqui. É uma diferença de cinco horas, mas vale a pena. Ai, dá. É muito maravilhosa. Janete tá dizendo que o Mercado Livre tem Jardim Secreto importado. Gente, eu vou usar o amarelinho aqui pra começar a dar uma cor diferente, tá? Senão fica muito mortinho. Ixi. E é o Flu Yellow aqui, não é só o Yellow, tá? Eu acho que esse aqui é meio neon, né? A Tia Sheila tá perguntando se a Luna tá de castigo. Menina, a Luna, não. Não tá de castigo. Mas sabe que fez coisa errada, porque ela sabe quando eu fico bravo. Mas eu tenho até medo quando ela tá em silêncio assim. Não, ela tá aqui embaixo da mesa. Ela tá aí? Tá. Eu não tô enxergando ela. Ela está aqui. Ela tá pra lá. Deve estar em cima da cama. E aí, quando ela tá em muito silêncio assim, menina chegando, me dá até uns arrepios, sabe? Deve estar em cima da cama. Eu tenho certeza que ela tá aprontando. Quer uma batatinha? Toma aqui uma batatinha. Cadê o Chuchuruco? Quebrou a ponta do lápis aqui. Ué, perdendo os cabelos, esse bicho. Eu falei que meu Chuchuruco tá ficando careca. Usa o outro. Esse aí tu tem que usar com o maior carinho do mundo. Toma. Obrigada. Esse Chuchuruco eu tenho que cuidar, porque às vezes eu limpo com ele e tiro foto pra... Mandar alguma coisa pras pessoas. Aí fica, gente, pelo. Não sei o que as pessoas pensam que eu tô soltando pelo enquanto pinto. A Gabriele tá perguntando aqui, gente, se pode fazer fundo nos desenhos com tinta guache. Menina, não, só pode como deve. Fundo com tinta guache fica lindo. Também tem um videozinho aqui no meu canal. É um fundo até relativamente simples, mas ficou um efeito bem bonitinho, tá? Fiz com uns tons de azul e branco. Ficou bem legal. A Miriam comprou hoje os Megasoft da atriz. E amou. Ai, que bom. Vamos ver o que mais aqui. O quê? Ana, o que tu tá falando que a 25 parece... A 25 parece que tá em véspera de feriado. O pessoal tá indo na 25, mas as coisas não estão fechadas lá. Por exemplo, eu peguei o barco andando aqui. A Jandira, pode fazer o vídeo. Somos adultos e nos responsabilizamos pelos nossos atos. Pois é, menina, mas eu morro de medo, sabe? De influenciar, assim, de forma negativa. E tipo, ai, sei lá. Eu me preocupo muito com vocês, sabe? Que eu quero que todo mundo se divirta, brinque, assim. Mas sem aquela sensação de que, ai, eu não tenho. Ai, tá me faltando, sabe? Porque não precisa de nada disso. Eu que caí na doideira, entendeu? Eu que caí na... Tu que é maníaca dos lápis. Uhum. Pantera Cristiana. Eu tenho uma caixa cheia de lápis. 50, 60 cores. Mas eu tô aqui com uma caixa de 24. É, mas a gente consegue fazer muita coisa com umas caixas, assim, menores, sabe? Edilane. Carol, pinta um desenho temático de filme ou série. Tenho um monte desses livros. E tenho medo de pintar porque são personagens que eu amo. Menina, sabe que eu não tenho livro temático? Acho que eu não tenho nenhum temático, assim. Só tomando muito. Não tenho nada da Disney também, que às vezes as pessoas me pedem pro colorir coisa da Disney. Eu não tenho nada. O que que tu disse? Só tem a Turma da Mônica. É, só da Turma da Mônica mesmo. Vamos ver aqui. Ai, adoro ler os comentários, gente do céu. A Tatiana também é a louca da papelaria, ó. Hoje de manhã, ela comprou lápis de cor da Faber 60. Que legal, Tati, tá que nem eu, mulher. A Dani Gutierre tá dizendo que ela leva uns três dias pra pintar o que tu pintou até agora. E eu, então, eu estaria ainda lá na primeira patinha ali. Nossa, eu sou muito lerda agora que eu tô... Gente, como é que vocês aguentam meus vídeos agora que eu tô pensando aqui? Fiquei três semanas pra colorir um castelo. Sério? Tu num... Gente, agora pensando bem, né? Eu sou muito lerda. Caramba. Mais um, Gabriel. Mais um, mais um, mais um. O quê? Zoom, zoom, zoom. 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 Ah, entendi, Mônia, entendi. É, quanto mais perto tiver, mais chegam minhas falhas aqui. Melhoras pra ele e pra vocês aí, Mônia. A Dani também é lenta. Ai, graças a Deus. Não tô sozinha nessa. Sabe o que eu precisava agora? Um círculo cromático. Eita. Eita, me achei, né? Eita, me achei. O que que tu quer com o círculo cromático? Saber que cor pinta esse negocinho aqui agora. Deixa eu botar meus óculos pra ver o que que tu tá querendo. Eu pintei duas de amarelo, pintei uma de vermelho e quero saber qual é a cor que eu pinto essa aqui, ó. Sim, mas aí tu pegaria o círculo cromático e o que que tu ia ver nele? As combinações de cor. Ah, já sei. E tu sabe fazer combinação de cor? Vou pintar de laranja. Tá, isso. É, vamos ver aqui. Que bom ouvir as risadas do Gabriel, viu? Ele já tá com o coração mole. Sua aluna não sabe ainda. E não vai saber tão cedo. A Thalita também é descontrolada da papelaria. Meu Deus. Compro muita coisa de papelaria e não uso. Tenho dó, tenho muita coisa. Ah, tu não usa? Ah, não, eu uso? Eu sabe quando que eu tenho dó? Quando eu ganho. Quando é presente, assim, que vocês me mandam. Ah, eu morro de pena, de dó. Ai, meu Deus. Eu quero guardar pro resto da vida, assim, sabe? Mas quando sou eu mesma que compro, ah, menina, vou até o fim. Algas. Harry Potter, eu não tenho nada, Beverly, do Harry Potter. E jogar a bateria. E jogar a bateria. Ixi. Então acelera aí pra gente terminar essa live. Já vai dar uma hora e pouco, Gabriel. Vamos ver. Elaine tá dizendo aqui que naquela época só tinham marcas empurrando coisas pra gente comprar. Ah, tem um prata aqui. Vou usar o prata. Tá. Não tínhamos você e seu vídeo para iniciar antes. É, eu comecei a fazer vídeo bem no iniciozinho também, sabe? Eu acho que eu comecei... O Jardim Secreto foi lançado em dezembro de 2014. Em janeiro de 2015 eu comprei. E em fevereiro de 2015 eu comecei a gravar vídeo, sabe? Mas eu também não sabia o que tinha que ter de material, né? Eu tava na onda, que nem vocês. Deixa eu ver. A Dali tá dizendo aqui que a Masja está preparando um muito lindo. Esse seria maravilhoso você colorir com a gente. Pera aí. Dali, tu tá falando Masja, a ilustradora alemã? Pois ela já entrou em contato comigo. E vai ter surpresa pra vocês, tá? Se for ela. Que eu acho que é. Se eu não me engano, essa semana ela vai lançar um livro, né? E ela me pediu ajuda, assim, pra divulgar, sabe? Então, tô junto com ela aí, pra ajudar ela. Ai, Mônia. Tô lendo aqui tua mensagem. Que coisa, menina. Janete. Também sou louca por novidades. Quando o sismo não sossegue, enquanto não compro. Ai, Janete. Me identifiquei. Seus vídeos dá vontade de pintar sempre. Estou pintando sapo. Estou feliz porque eu tô conseguindo. Ai, que bom, Ju. Ai, que bom. Ai, que bom saber disso, Vivian. Ela tá dizendo aqui que o pessoal, assim, em geral, colore na mesma velocidade que eu. Tu que tá na velocidade da luz aí. Sério? Ainda bem, menina. Porque agora eu tô pensando aqui que pra colorir essa tartaruga eu ia levar pelo menos umas 4, 5 lives, sabe? Não sei. E haja saco de acompanhar tanta live assim, né? Pô, amor de... A Miri enviou já o e-mail do Castelinho. Gente, não se esqueçam, hein? Até dia 15. Eu vou esperar os desenhos de vocês. Tem mais uma semaninha aí pela frente. Dá pra adiantar no final de semana. Angélica Pontes. Demorei, mas cheguei. Atrasada, sim. Mas perder, nem pensar. Legal. Dani Branco. Ai, que alegria acompanhar uma live ao vivo. Carol, você me fez reviver a alegria de colorir. Ai, menina. Ficou toda arrepiada quando eu leio essas coisas, sabe? Que bom, Dani. Que bom, que bom, que bom. Que depoimento lindo esse teu. Obrigada aí pela força, tá? E aí, fio? Vai terminar hoje? Vai deixar pra próxima? Continua aí. Não tem próxima, não. E se a bateria acabar aí? Nós seguimos pintando. Mas aí eu não vou conseguir nem dar tchau pro pessoal, fio. Pera aí, mais cinco minutinhos. Eu termino. Cinco minutos tu vai levar pra eu terminar tudo isso? Uhum. Caramba. A Ana tá voltando pra moita lá, porque ela vai servir a janta. Beijo, Ana. E Nara acho que arrumou agora, né? Ela tava meio desfocada, mas acho que já arrumou. Ela tava. Meu Deus, Iris, verdade isso? Carol, como assim você não terminou nem o livro? Eu já colori o Jardim Secreto duas vezes. Meu Deus do céu, mulher. Isabela tá perguntando se eu conheço uma marca aqui de lápis de cor. Eu só conheço de foto. Eu nunca pintei com eles. Ah, é porque tá focando nos teus dedinhos. Ah. Aí. Isabel, eu sei que a gente pode comprar ele pelo AliExpress, né? E algumas pessoas já elogiaram esse lápis, mas eu, mesmo assim, não conheço. Nunca tive contato. Já arrumou, hein, Nara? Vocês estão conseguindo ver bem, né? Não entendi, Beryl. Coloca o vídeo mais ao alcance. Eu acho que vocês estão conseguindo ver, não? A Fabi B tá elogiando os teus peixinhos. Obrigado. A Erika. Eu não gosto do Jardim Secreto. Eu só pego quando tô mal-humorada e preciso descontar em algo. Gente, mas tá muito desfocado. E Nara, tenta entrar ali na engrenagem que tem aí. Ou nos três pontinhos. Vai nos três pontinhos, se você tiver pelo celular. E mexe na qualidade. Mudei pra 720. Porque aqui, pra nós, a qualidade tá boa. É, né? Já arrumou. Eu acho que... Gente, eu acho que já arrumou, porque eu tô enxergando super bem aqui, tá? Eu tô naquele pavão do Animorphia há mais de mês. Faz um ano. Há mais de meses. Faz um ano. Eu retomo e paro. Retomo e paro. Nossa, tem muito desenho assim, gente. Vamos ver aqui. A Bianca também tá dizendo que a Maza já também entrou em contato com ela. Isso. Isso, Bianca. É, ela pediu pra eu escolher. Daí ela também me contou, né? Que tá lançando o livro e tal. Ai, que bom. Aí vai ter bastante gente aqui pintando os coloridos dela. As páginas dela. A Lígia tá dizendo aqui, ó. Coloca outro celular e esse carregar. E esse é carregar. Bora lá. Hoje é sexta mesmo. Ai, Lígia, tu não presta, mulher. Gabriel, dá mais ou menos uma ideia aí das cores que tu tá usando pra gente ter uma noção. Agora eu tô usando um azul, que é um marshmallow, pra fazer a água aqui do fundo. Que é como que aqui o casco da Terturuga fosse um aquário, né? Então, eu tô pintando aqui o fundo com azul. Ah, entendi. Azul clarinho. Dá pra ver agora, né? A Dani Gutiér, também aqui do meu time, que não vai colorir nenhum livro completo. Gente, até hoje não conheço nenhum livro que eu me identifiquei 100%, sabe? Que eu amei todas as páginas. Até esses dias eu li uma brincadeira que a... Ai, quem foi que postou, gente? A Ana Cláudia. A Ana Cláudia, aquela moça que pinta super bem também, sabe? Ela escreveu lá no grupo que ela tinha muita vontade de pintar o livro completo. E que ela ia aproveitar, então, o Flores pra fazer isso. Se não fosse agora, não ia ser nunca mais, sabe? E eu fiquei pensando, caramba, nem o Flores eu não me identifico 100%, sabe? Que coisa, né? Ai, como a gente é, assim... Exigente. Exigente pra que ser assim, né? Mas é que tem desenhos que não me inspiram, sabe? Tem outros que eu fico tão feliz pintando, sabe? E alguns, assim, que... Ai, não sei explicar. Não sei explicar. Não é que o desenho seja feio. É que eu mesmo, assim, sabe? Não me identifico. Uma turma aqui elogiando, tá, Gabriel? Todo mundo adorando. Sério mesmo? Tá querido. Tô até me achando, gente. A Mônia tá dizendo que ela logo volta pras pinturas. Eita, tá todo mundo achando bem legal. Pois é, Michelle. Mas é a forma como ele enxerga, né? O quê? Tá invertido em alguma cor? Hã? Tem alguma coisa invertida? Não, não. Tá tudo certo. Ela só disse aqui que, na verdade, isso é um roxinho, não um azul. Hã? Não, mas tá tudo certo. Mas é a única cor de azul claro que tem aqui. Tá, pode seguir. Tá tudo certo. Não, mas tá ficando bom. Pode ficar tranquilo. Eu acho que até, assim, ele aprendeu as cores, o nome das cores já... É que é o único azul claro que tem nessa caixa aqui. Tá, então segue pintando. Não tem azul claro nessa caixa. Mapete, a culpa é de vocês. Tá tudo certo. Não tem problema. Problema tem, né? A Thaís está com... A Thaís Priscila, ela tá na moita fazendo chocolate quente. Ai, gente, eu saio dessas lá e com as minhas lombrigas fervilhando aqui dentro, sabe? Ai, deixa eu ver o que vocês estão lá em... Na câmera está roxo. É. Não, tá? Para com isso. Gente, eu não vou ficar falando o nome da cor, senão ele... Tô triste já aqui. Ele fica todo chateado. É assim, o Gabriel é daltônico e as cores que vocês estão enxergando é isso mesmo. Mas ele enxerga um pouquinho diferente, tá? Eu enxergo azul claro. Então tá, então tá ótimo. Se eu fico falando assim, assim, aí ele fica meio nervoso, sabe? Então, é isso mesmo que vocês estão enxergando aí certinho. O primeiro livro que eu comprei foi uma prancheta das princesas. Eu queria pintar, mas aí o povo tinha ideia que era coisa de criança. Daí saiu o Jardim Secreto e virou... É, menina, tu vê, né? Como é que são as coisas aí de Lange. E mesmo assim, né? Mesmo sendo o livro anti-estresse, livro para adultos, a gente ainda sofreu um preconceito monstruoso no início. Até hoje, né? Mas no início era bem complicado. Olha, tá ficando bem legal. Vai fazer algum efeito de água aí? Tu precisa de tinta guache? Hum, acho que não vai dar tempo. É, quem sabe uma próxima, né? Tu faz um efeito de água aí nessa tartaruga. Não, mas a próxima semana que vem é você. Não, mas tu pode fazer uma live essa, uma hora dessa, só para concluir, fazer o fundo. Tem fundo? Vai fazer fundo não? Vai deixar ela no branco assim mesmo? É, eu ia. Porque tu tá fazendo aí uma sombrinha? Uma sombrinha embaixo dela para... Ela soltar para fora, no papel. Hum, entendi. Tá todo mundo dizendo que tá muito bonito, tá ótimo, tá lindo assim. É, Gabriel colorido não deve ter cor padrão. Isso aí, Ceará, é assim mesmo. E não adianta, gente. É, a gente... Mesmo sem ser daltônico, muitas vezes a gente enxerga as coisas diferentes um do outro, né? Tem que assinar, Liselma tá dizendo. Ficou um espetáculo. A Renata tá falando aqui pra ti. Marcele disse que o Twilight Garden da Maria Trolle é perfeitinho pra ela. Acho que tinha travado aí. Tá, já voltou. Deu uma travadinha rápida, mas já voltou. O efeito das patas, tá legal. Vai acabar a bateria, gente. Por isso que não dá pra fazer mais hoje. Olha, ó. Que legal aqui, ó. O Everton Matheus tá mandando parabéns. O Gabriel ainda colocou uma hashtag Homem pode colorir sim. Nossa, fiquei toda arrepiada. É difícil lidar com isso na sociedade. É verdade, Everton. É isso mesmo. É por isso que mesmo que o Gabriel venha aqui pintar, né? Muitas vezes pra gente brincar, pra passar o tempo. Esse é um dos motivos que a gente, sabe, insiste pra ele estar aqui, né? A gente sempre abre uma brechinha pro Gabriel colorir junto com a gente. Que é pra motivar outras pessoas que estão aí. Ou então pros homens que assistem junto pararem com essa bobagem, sabe? De que não pode se divertir colorindo. De que não pode apoiar, né? Quem gosta de colorir, tá bom? Também, se não quer colorir, não tem problema. Mas não incomoda quem gosta, tá, minha gente? Os homens aí que estão ouvindo. Não incomoda a gente que gosta de pintar. Pare com essas bobagens, né? Que a maioria das vezes é dos homens que vêem isso, né, gente? Gabriel, e o casco vai ser como? Um casco? Carla, tá perguntando. Azul. Como assim o casco? Ele já fez, Carlinha, como se fosse um aquário ali com o fundo... É roxinho, né? Azul pra ele. Azul claro. Azul claro. Vocês façam azul claro. Tá ótimo. Pessoal, não se esqueçam de deixar um like pra gente. Porque nos ajuda muitíssimo. Até na motivação aí pro nosso digníssimo colorista voltar também a... Só volta depois de ver mil likes nesse colorido. Mil likes, tu quer? Ai, Gabriel, para. Gabriel, pra gente ficar passando vergonha aqui nas internetas da vida. Ali não volto. Que horror. Se vocês não são inscritos aqui no canal, gente, se inscreva. A gente tá sempre trazendo dicas. A gente tá se esforçando pra fazer um monte de lives junto, né, com vocês. Pra gente se apoiar aqui nos coloridos, tá? Amanhã a gente volta. Amanhã às 17 horas com o colorido da Fadinha. Domingo, provavelmente, eu vou deixar um videozinho gravado pra vocês, né? Pra gente não... Pra vocês não esquecerem de mim. E segunda-feira eu vou colorir aquela página cheia de desenhinhos da Jojo. Tá bom? Semana que vem a gente segue com a nossa programação normal. Vamos ver aqui, Gabriel. Você não brinca que amanhã vai ter mais de mil likes aqui. Se tiver mais de mil likes, eu volto. Ai, que cheio que tu tá. Vai ficar estrelinha também, não vai falar mais com a gente? Que nem esses youtubers aí que ficam tudo com a bolinha cheia e se achando os famosinhos. Ai, mas vocês são muito engraçados. Ótimo, muito lindo. Tá exigente ele, né, Gendira? Tá bom. Tu pode passar rapidamente as cores aí pra gente? Posso. As cores que você usou pra gente se despedir aqui? Vai passar já já, gente. Então, pra colorir as patinhas aqui e o corpo, eu usei o... Deixa eu só achar as cores aqui direitinho, pra não passar a cor errada. Essas três aqui, ó. Eu passei, usei o Green Golf, o Wood Brown e o Blush. Eu fiz a parte onde não tem aqui as... Não é escamas, digamos. A parte lisa, né? A parte lisa do corpo, onde só tem a pele, onde não tem essa... Essa casquinha que tem na pele da tartaruga, tá? Então, usei essas três cores aqui. O Blush, o Green Golf e o Wood Brown. Para fazer aqui a cabeça, eu usei as mesmas cores, mas eu não usei o Blush, eu usei só o Green Golf e o Wood Brown. Aí eu inverti, eu usei o marrom pra fazer a cabeça e o verdinho só pra dar uns detalhezinhos. Certo? 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 Para fazer... Não foi esse aqui. Ah, meu Deus do céu. Esse aqui. Pra fazer as algas aqui, eu usei o Apple Green e o Gaia. Tá? O Gaia pra fazer os detalhes mais nas pontas. Eu usei as sombras e o Green pra fazer a parte maior. Certo? Aqui, nessas aqui, eu usei somente o Gaia. Aí, o peixe maior eu fiz com o Silver. E eu usei um azulzinho pra fazer a sombrinha ali. Certo? E os peixinhos aqui, menores, eu fiz parte deles com esse Flow Yellow. Que vai ser amarelinho neon aqui. Gabriel adora as cores neon. E aí, o fundinho era pra ser azul. Claro. E foi isso. Tá ótimo. Tá todo mundo te elogiando aqui. Obrigado. Então tá, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigado pela companhia. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite de sexta-feira. E um excelente final de semana. Quer passar alguma rede social? Alguma coisa? Você precisa passar os seus recados. Vamos ver o que tem de recadinho rápido. Mostra esse aqui rapidinho, que é só pro pessoal que tá participando do castelo. Quem tiver, então, pintando o castelo com a gente, a Carol tá esperando até o dia 15 de maio o colorido de vocês, né? Vocês podem mandar lá no cestarol.gmail.com, assunto castelo, o nome, a idade pras crianças que quiserem enviar, e a cidade, o país de onde vocês são, pra gente colocar lá na galeria. As nossas lives, tá aqui o nosso calendário, então amanhã, sábado, a gente tem 17 horas, na segunda-feira a gente volta às 20, segunda, terça e quarta às 20, terças e quinta, às 11 horas da manhã, e uma live lá no grupo Sestorol, no Facebook, às 23 horas. E aqui estão as nossas redes sociais, então, YouTube, Gina Pafiadashi, pintura decorativa, Carol Pafiadashi, Prato de Engenheiro, um canal começando, mas com as receitas legais para vocês, e Pafiadashi, que é o canal que vocês estão assistindo agora. Nos Instagram, como fala Carol, é o arroba Pafiadashi, arroba Carol Pafiadashi, arroba Gino Pafiadashi, arroba Carol Pafiadashi, e arroba Prato de Engenheiro. Então tá, pessoal, é isso, muito obrigada pelo carinho, adorei ler os comentários de vocês, adorei que vocês estavam até agora aqui com a gente, vamos nessa? Um beijo. Um beijo. E até mais. Tchau.